Primeiro para a gente começar, fala um pouco sobre investimentos que foram destinados aqui à implantação da central de monitoramento, também sobre a possibilidade da ampliação para até 500, para as câmeras, se existe um prazo e quais seriam as etapas. Então, para nós é uma alegria estar hoje aqui reabrindo um equipamento que tem a ver com inteligência e com prevenção na área da segurança. Nós já tínhamos aqui o mesmo espaço físico, acho que isso é simbólico, onde funcionou uma central de monitoramento menor, com menos tecnologia, com menos alunas, que foi 16 anos atrás. Hoje, portanto, retomando mais tecnologia, no início 150 câmeras nos cóteis e aproximadamente nós vamos ter 190 câmeras nos equipamentos de educação na nossa rede municipal, que serão integradas com grande avanço, porque tinha uma incompatibilidade. Aqui, me ajuda a ver o número. Nós tivemos na área da educação, nós vamos ter um investimento na porta de mais de 6, 6, 6, 7, 1. 9 milhões. 9 milhões. E os contos, aproximadamente? 5. A primeira etapa vai ficar com a reabrindo atenção, a gente tem 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões. Nós estamos falando de 14 milhões de investimentos no total, para atingir todas as câmeras da 190, mais 150, nós estamos falando de mais de 340 câmeras, toda a parte de suporte e apoio. Mas eu queria fazer uma ressalva, eu queria inclusive parabenizar a equipe do prefeito Mário, porque no governo dele, através de um empréstimo do BNDES, do Temat, foi possível construir uma rede de 200 quilômetros de fibra ótica, que permite a transmissão e a transferência de dados, de conexão, com muito mais velocidade e muito mais pouca cidade tem. Compatível com essa questão dessa tecnologia de margem de alta definição. Então, aproveitando, já essa infraestrutura, senão esses valores seriam muito mais altos.